Eu falei, Deus, então eu tenho que fazer isso e pra mim é um peso, eu não escolhi isso, você escolheu isso pra mim, o que eu posso fazer? Parece que se eu parar de fazer isso, eu vou parar de te agradar. Deus falou assim pra mim, Isadora, eu sou pai. Ele falou, ok, eu sei, eu sei que você é pai. Aí ele falou assim, você é filha e a minha filha não sabe andar. Uau. Aí eu falei assim, Senhor, como assim eu não sei andar? Aí ele falou assim, porque você se comporta como um bebê. Eu falei, pai, não tô entendendo. Ele falou assim, porque é normal você fazer manha, é normal você chorar, é normal você querer fazer as coisas e não poder, mas se eu te falar uma coisa, eu nunca vou desistir de te fazer andar. Uau. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, você já viu algum pai desistir de pegar nas mãos do filho até que ele saiba andar com as próprias pernas? Eu falei, cara, nunca. Deus falou assim, eu faço isso contigo todos os dias. E quando você cai, pra mim já foi a conquista dos passos que você deu. Eu nunca vou desconsiderar os passos que você deu até aqui, por mais que você caia depois de 5, 10, 15 passos. Se você cair quando você estiver correndo, eu ainda assim vou pegar na sua mão e te fazer caminhar novamente, pra que você saiba que eu sou pai. Uau. 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 Uau.